Espera aí, filha... Aaaaaah! 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 Vem, corre! Corre! Gente, meu Deus do céu! Pega ela! Pega, corre! Corre! Gente, o que é isso? Gente do céu! Minha filha! Minha filha, vai para a minha filha! Minha filha! Fala! Ai, gente... Bom, gente, vocês estão acompanhando aí tudo o que está acontecendo aqui com a gente na nossa casa. A Pérola quase foi pega dessa vez, hein, Pérola? Foi por pouco, hein, Pérola? Sim! Você ficou com medo, filha? Gente, a hora que eu caí, eu não sabia que ele ia cair junto. Nossa, foi uma sorte ele ter caído junto. E vocês estão, ó... De parabéns, vocês foram muito corajosos. Mas a gente não pode mais ficar desse jeito, correndo, correndo, correndo. A gente tem que bolar uma estratégia. Realmente! Ele está aqui embaixo. Ele não está lá no sótão. Então é nossa chance. A gente conhece melhor essa casa do que ele. Vamos bolar um plano. Pérola, você tem câmeras? Mãe, eu já sei. O que você tem aí? Aqui, ó, tem essas... Ó, aqui tem armas. Nerfes, temos câmeras. E tem uma corda aí. Corda, corda, pega a corda, palhaça do lado. Ali em cima, gente. A Pérola tem algumas coisas no quarto dela, ainda bem. A gente está com a porta trincada, porque a gente está morrendo de meter a entrar. O que mais que tem aí? Ah, já sei, já sei, já sei. Já que ele quer você. Gente, eu deixei isso no meu quarto, porque vai que é preciso, né? É brabo. É um pandeiro que a Pérola tem. A Pérola tem um pandeiro. Tem um pandeiro, tem um pandeiro. Vai. Ó, vou lá o plano. Presta atenção. Já tem tudo na minha cabeça. Não faz barulho. Não faz barulho. Seguinte, filha, ele quer você. Então a gente vai fazer o seguinte, palhaço bonzinho. Você vai... Mas gente... É muito desastrado. Não, não pode palhaço bonzinho. Dá uma... Vocês estão brincando, né? A hora que ele pegar você de bolo, você vai ver só. Ó, presta atenção no meu plano, filha. Presta atenção no meu plano. É o seguinte. Pega as câmeras. Palhaçinha, você vai ter que me ajudar, tá bom? Então, Pérola, você vai... Presta atenção. Presta atenção na mamãe, ó. Ó o plano. Ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui na nossa floresta. Palhaço malvado, você vai ficar responsável em pegar ele junto com o palhaço bonzinho. É. Sem medo. Sem medo. Você vai ficar responsável em chamar a atenção dele e trazer ele pra perto da piscina. E você, palhacinha, vai me ajudar a gravar. A gente vai jogar ele na piscina? Não, não vamos jogar ele na piscina também. A gente vai pegar ele com a corda. A hora que a gente pegar ele com a corda... Ah, tem uma boia. A gente pode amarrar ele com a boia da piscina também. Combinado? Ó, silêncio. Pérola, você senta na piscina. A gente vai colocar as câmeras escondidas. E aí, a gente vai fazer a Pérola atrair a atenção dele. Tá com medo, filha? Espero que deixe certo essa ideia. Ó, a gente fica no banheiro. A Pérola lá na piscina, palhacinha junto com nós. Pega a boia, coloca ele na corda e pronto. A gente captura ele e amarra ele. Combinado? Entenderam? Bora, então, colocar a planeação, vai. Um por todos e todos por um. Bora! Vai, vai, vai. Palhacinha, entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Isso. Vira pra lá. Vira pra lá. Palhacinho. Você vai sentar, ó. Filha, concentra. Senta ali. Põe a câmera, palhacinho. Põe uma câmera lá. Ó, não se preocupe que a gente tá aqui te protegendo. Tenha coragem, fica. Ele vai vir por aqui, provavelmente, ou dali. Se ele vir de trás, a gente vai te salvar. Palhado, marinho de luz, devolve a minha cachorra. Ai, gente do céu. Palhado, marinho de luz, devolve a minha cachorra. La, 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 la Calma gente, pera, pera, ele parou de se mexer, ele parou de se mexer, para, para palhaço, chega, 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 ele parou de se mexer, gente, calma meu rei da peste, gente, ele se foi, o que que a gente fez? Eu não acho nada, vai lá, ai que medo, cutuca ele, vai, não, ele se foi mesmo, ai foi, 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 gente, não mexeu não, o que nós vamos fazer? Ai, que medo, um palhacinho Deu ruim Ele se foi Ai, gente, a gente vai ser Gente, nós estamos fritinho Fritinho, fritinho Mas se tipo, se tipo ele tiver fingindo que morreu Pode ser que seja, Pérola Mas não é O palhaço bonzinho cutucou ele Ele se mexeu depois e ele voltou de novo Eu acho que ele tá mentindo Sabe por quê? Porque eu tenho certeza, ele tá mentindo Só pra capturar eu novamente Será? Quem vai ter coragem de lá olhar? Eu também acho que já era Eu acho que ele já era É verdade, palhaço malvado Gente, depois dessa Eu não vou lá fora, é nunca mais Eu também não, agora a gente vai ter que fazer o quê? Ligar pro bombeiro Não, Deus me livre Tá pegando fogo? Vamos lá ver o que aconteceu? Quem vai ter coragem? Então peraí, fica todo mundo aí que eu vou lá ver Fica aí, não se mexe Com quem? Com você Eu sou corajosa Não fica tranquila Peraí, eu já volto Não sei Não sabe o que aconteceu Peraí Gente É agora Calma, filha Pérola, você não vai na frente Que é perigoso Pega ela Calma Vamos lá É agora Silêncio Todo mundo pro silêncio Vai Ele tá lá ainda Ele tá lá Gente Gente do céu Ele não tá lá Ai gente Ele fugiu Pérola, calma filha Pera Não, não mexe Tá lá baixo também É porque eu tô gritando Eu tô com muito medo Gente Ele deixou só a máscara aqui Ele fugiu de novo Ai que horror Deixa eu ver Ai credo Pérola Que que é isso Que feio Como não fez Cuidado gente Palhaço bonzinho Palhaçinha Mas gente Ele ainda não descobriu quem é Ele tirou a máscara Mas a gente não Ele deixou Aqui pegadas Ele deixou as pegadas Do perto dele Vamos seguir Vai, vai, vai Cuidado Vai na frente Vocês dois vão proteger a Pérola Vai na frente Vai seguir Que barulho é esse Ai gente do céu É gente Não deu dessa vez